Fala, galera do Baixo Que Jogos, tudo bem? A gente está aqui na BGS 2013, terceiro dia do evento, ainda mais cheio do que o dia anterior. E aqui do meu lado está Gerardo Rocha, diretor executivo do Parkinson no Brasil. E ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o que a empresa está trazendo para a feira desse ano. Obrigado. A gente quer se aproximar. Temos uma linha focada especificamente para os gamers, que o Kingston lançou há 10 anos. Mas cada dia mais estamos tentando nos aproximar do nosso público, os consumidores, os jogadores que gostam de ter um bom produto porque faz uma diferença no jogo. Então o que trouxemos foi nossa linha de memória voltada para os jogadores, nossa linha de SSD e o pendrive, que também os três têm uma boa velocidade de transferência de informações. E essa linha seria a HyperX, né? Exatamente. A linha HyperX é bacana porque além de ser um design bonito, cores, o que permite é no lugar do computador e do processador ter que pegar todos os dados. De um HD, que é um dispositivo devagar, pegar tudo e já ter todas as informações com que está trabalhando. Diretamente uma memória que é muito rápida, muito veloz. E por isso faz que a experiência do jogo seja outra. Mas Gerardo, essas memórias já estão disponíveis no Brasil, elas já vão chegar e quanto elas custam mais ou menos? Já estão disponíveis no Brasil. De fato, aqui durante a feira temos uma promoção especial. Não lembro de saber se os preços, mas se vocês quiserem olhar mais na frente, se vocês chegam lá, se cadastram, vocês recebem por e-mail uma promoção que vocês não têm que comprar agora. Vocês podem esperar, aguardar. Acho que mais uma semana também para aproveitar. Dica de dica, hein galera? Mas Gerardo, além das memórias RAM, a linha HyperX também conta com SSDs e com uma ventoinha especial, certo? Exatamente. É impressionante porque um HD convencional tem uma leitura escrita que vai em torno dos 50 MB e uma SSD já lê a 555 e escreve a 510. Então estamos falando de um dispositivo que é 10 vezes mais rápido. Quando você liga o computador já dá para enxergar que a velocidade é outra. Quando você abre os aplicativos também, você vai experimentar que tem outro computador. Tem muito pessoal que o que está fazendo agora é num computador velhinho, comprar um SSD, não muito grande, coloca ali e já tem um outro computador. E o SSD já está disponível no Brasil também? Está disponível também. De fato, trouxemos alguns para o pessoal experimentar. Umas máquinas que montamos bem bacanas com alguns jogos. E todos estão disponíveis também e também estão em promoção. Muito legal, Gerardo. Mas outra coisa, a Kingston, além de incentivar os gamers a procurarem hardwares melhores, mais potentes, ela também está investindo um pouco nos esportes, certo? Ela está patrocinando alguns times de jogadores nacionais e internacionais e ajudando eles em alguns eventos no ramo de esportes, correto? Você está certo. Para Kingston é muito emocionante. A nível global a gente está patrocinando 21 times de todos os jogos que você imagina. Aqui no Brasil temos a CNV, que é o time que a gente está patrocinando. Este ano também estamos muito emocionados porque saímos com dois, estamos organizando dois campeonatos internacionais. Um deles é para o overclocking e o outro é um campeonato de Dota 2. As finais dos dois vão ser nas Vegas no próximo ano, durante o andamento do CES. Oh, legal. E quais são os prêmios desses campeonatos? Um dos jogos, não lembro exatamente, mas um tem mais de 100 mil dólares em prêmios e o outro tem 50 mil dólares em prêmios. E por falar em overclocking, vocês também possuem uma coluna no site da Kingston, né? Que ensina a instalar, configurar e usar o melhor das memórias HyperX em competições de overclocking, certo? Além disso, a gente está... temos aqui uma demonstração. Agora acabam de atender 6 GHz com um overclocking que o pessoal estava experimentando. Temos, além disso, um site, um Facebook especializado para HyperX que fala de overclocking, que fala de gaming e tudo relacionado com esse segmento. Bom, o overclocking, embora seja razoavelmente popular aqui, ainda não tem uma popularidade tão grande quanto nos países estrangeiros, né? Como a Kingston acha que esse mercado pode ser mais incentivado para que o mercado de overclocking do Brasil se torne tão grande quanto os Estados Unidos, por exemplo? Nós acreditamos que fazendo demonstrações que o pessoal conheça como um computador pode atender uma maior velocidade, pode atender uma frequência bem mais forte da que estava planejada. Então, demonstrações, fazendo também os concursos como que agora estamos organizando a nível global e fazer difusão durante todos esses eventos ou foros onde o pessoal está procurando. Então, nós acreditamos que ajuda a aumentar o overclocking aqui no Brasil, que cada dia mais está crescendo. Então, podemos dizer que é uma questão de educação, certo? É, acho que educação, conhecimento, são muitas coisas envolvidas, mas, em parte, com certeza, que é a educação sobre overclocking mesmo. Muito legal, Gerardo. E você poderia dar alguma dica para a gente sobre os próximos produtos da linha HyperX? Vocês já estão pensando em desenvolver novos itens da linha? Estamos. Não posso falar especificamente porque ainda não é o momento certo, mas piquem de olho porque já estamos desenvolvendo para o próximo ano. Vão sair algumas linhas bacanas, tanto de memória como de SCD, que o pessoal vai curtir, com certeza. Muito bacana, Gerardo. Muito obrigado pela sua disponibilidade para essa entrevista. Parabéns pelo estante da Kingson, está muito bonito. E você aí, que ainda pretende vir para a BGS 2013, não deixe de visitar o estante da Kingson e veja pertinho todas as novidades que eles estão trazendo para cá. Tchau, tchau. Live Team lançou um desafio. Você usa a banda larga fixa da Team. E se no primeiro mês não gostar, cancela sem pagar nada. Eu fiz o teste e gostei. Desafio Live Team com 35 MB de velocidade. Só R$69,90. Live Team, viva essa experiência. Live Team, viva essa experiência.